Bom, o negócio é sério, o negócio é sério. Vitória eliminada da Copa do Nordeste ontem. Numa partida que não apresentou muitas coisas, né? Muito futebol, não apresentou futebol nenhum. Hoje, pela Copa, pela Campeonato Baiano, o time jogando contra o time do Doce Mel, não desmerecendo o time do Doce Mel. Mas, é... Precisava vencer e golear. Ou torcer por resultados lá que pudessem ser a favor dele dos outros jogos. E aí, o que acontece é que o Vitória não passou do empate com o Doce Mel de 2x2. E está eliminado do Baianão também. Copa do Nordeste já foi, agora o Baianão também já foi. Qual a sua expectativa, você, torcedor do Vitória, aí pra essa temporada? Por quê? Tem uma decisão contra o Ceará pela Copa do Brasil. E a Série B está chegando. Muito se fala. Eu vejo muita conversa. Porque o Paulo Carneiro, ele fez um vídeo, onde mandava um áudio aí, dizendo que o Vitória ia entrar pra ganhar. Ganhar o quê? Ganhar o quê? Porque futebol... E vou te falar. E vou te falar que... Com esse time é difícil você ter esperança de alguma coisa. De alguma coisa. É... Não tem recurso. O time do Vitória é um time limitado. É... Eu não sei, eu não sei o que eu falo nesse momento. É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. É... Vamos lá. O Geninho estava no... Ah, Geninho. Pronto, Geninho que saí. Beleza. O Geninho que saí, é... A gente entende que o Vitória não tem também tanta grana pra trazer um treinador. Mas... Você traz um Bruno Pivete aí. Que... A forma que ele mexe no time é um cara que tem que amadurecer muito. Pra... Pra pegar um time como Vitória, mano. Entendeu? Aí o que é que acontece? Vai ser zoado. Vitória zoada aí. A torcida aí do... Do... Do Bahia. Zoando. Resenhando. E vai fazer o que? Fazer o que? Se o time não... Não... Não joga. O time não joga. É... Eu vou te falar aqui, mano. Eu não sei se o Vitória já teve uma... Uma fase tão ruim como essa. Mas... A fase do Vitória... Hoje... Hoje... É horrível. É horrível. É horrível. E... O que é que acontece? Vamos ver aí os próximos passos... Do time do Leão da Barra, né? Vamos ver os próximos passos. Vamos ver quais providências vão ser tomadas. E lembrando que qualquer notícia... Qualquer mudança... Qualquer informação aí... No time do Vitória... Eu vou estar trazendo aqui no canal... Pra você. Beleza? Então, ó... Deixa o like nesse vídeo. E se não for inscrito... Se inscreve no canal... E digita aí... O que falta... No Vitória. Beleza? O que tá faltando... No Vitória... Você deixa... O teu comentário aí. Eu sou o Zé do Radinho... E é isso aí. Obrigado... Todo mundo que acompanha... As transmissões... De futebol... Aqui no canal. Valeu? Tamo junto, família. Tchau, filha.